Em 2018, só o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal atendeu 269 ocorrências de maus-tratos contra animais. Na primeira quinzena de janeiro de 2019, 13 denúncias já foram atendidas. Vamos ver o que pode ser considerado maus-tratos e as consequências desse ato na terceira e última matéria da série Animais de Estimação, do Superior Tribunal de Justiça. Maus-tratos a animais. Esse é um assunto que vemos com frequência nos noticiários. Mas o que podemos considerar maus-tratos? Podemos considerar maus-tratos desde ausência de água, ausência de comida, animal em local insalubre, em ambiente muito sujo, animal negligenciado, sem atendimento veterinário adequado, animal sem abrigo. Você abandonar os animais é considerado maus-tratos. Você mutilar, bater, envenenar é considerado maus-tratos. Qualquer coisa que se oponha a essas condições ideais de habitat para esse animal pode ser considerada como maus-tratos. A Daniela Nardelli administra uma ONG de resgate de animais em Brasília e acompanha de perto pelo que os bichos passam. Ela explica que cada ato de crueldade deixa uma marca. Às vezes muito assustados, às vezes com medo mais de homem, mais de mulher. Alguns não sabem comer em prato, não tem o costume de beber água. Então é uma coisa muito particular, mas cada um deles carrega um sinal muito, muito aparente do que eles viveram. Quando o ser humano vê o animal como coisa, indivíduo desprovido de vida própria, né? E aí acontecem os maus-tratos, porque quando há sentimento só da parte do animal, não há do ser humano. Aí é onde ele sofre as maiores penalidades, porque o ser humano desconta raiva, rancor, frustrações, tudo em cima do animal. Para reprimir os maus-tratos, a Constituição Federal protege os animais, impedindo atos de crueldade contra eles. O bem-estar dos bichos também é garantido pela Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, que venda a qualquer tipo de prática de abuso e maus-tratos a animais silvestres, exóticos, domésticos ou domesticados. A legislação hoje prevê uma punição de três meses a um ano de detenção para quem praticar abuso ou maus-tratos a animais. Quem vai definir isso é o juiz, mediante o quê? É um laudo pericial que o veterinário vai dizer, realmente teve um agravante, a pessoa agiu com ato de crueldade, e com isso isso é um agravante. Não, isso não foi um ato de maus-tratos, foi um ato de abuso, e o abuso é um atenuante, é menos grave. E com isso, de qualquer forma, tem que ser avaliado pelo juiz, é o juiz que vai aferir a pena. Superior Tribunal de Justiça não reconheceu o pedido de habeas corpus de homem condenado a três anos e dois meses de prisão por ter submetido três cavalos a trabalho excessivo e falta de alimentos. Os animais ainda eram chicoteados e apresentavam diversos ferimentos. Por conta do tratamento cruel, um dos cavalos morreu. O relator do caso, o ministro Jorge Mussi, destacou que a jurisprudência do STJ autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando os fatos demonstram a extrema crueldade da conduta do agente. Uma dificuldade para punir os atos de crueldade da forma devida é que a lei não exemplifica o que pode ser considerado maus-tratos. Para completar essa lacuna, o Conselho Federal de Medicina Veterinária criou a Resolução 1236, que tem o intuito de definir e caracterizar o que são maus-tratos, abusos e crueldade. A resolução tem 29 atos exemplificativos do que seriam maus-tratos aos animais. Isso visa auxiliar o judiciário em casos que ficam tanto quanto obscuros ou subjetivos, já que a lei federal não traz um rol taxativo. do que é, qual o tipo de prática que é considerado maus-tratos. Isso acaba ficando muito a critério da autoridade policial. E muitas vezes, ao judicializar uma denúncia de maus-tratos, os operadores do direito têm dificuldade em identificar. A Daniela diz que, na ausência de centros de acolhimentos para animais domésticos, alguns bichos que sofrem maus-tratos permanecem sob a tutela do agressor. E é aí que entra a ONG. A polícia recebe a denúncia de maus-tratos, a polícia averigua, a polícia apreende. E nós nos disponibilizamos a recebê-los, para que eles não fiquem na mão do agressor, até o final do processo judicial. E aí, sendo favorável a nós, nós buscamos famílias para adotar esses cães. Ela explica que, para adotar, não basta ter boa vontade. A importância da adoção consciente para nós, ela é tratada de forma muito séria, porque as pessoas não podem adotar por impulso. Tem que ser uma coisa muito bem estudada. Um animal, ele vive em torno de 10, 15 anos. Alguns chegam a 20 anos de vida. Então, a pessoa não pode adotar pensando naquele momento. Ela tem que estar preparada para... Ela vai viajar de férias, quem vai cuidar daquele animal. A velhice daquele animal, ele vai ter muito mais gastos do que hoje ele tem como jovem. Ainda mais vindo oriundo de maus tratos ou de abandono, que a maioria das vezes foi um animal privado de água, de alimento. Então, ele requer algum tipo de cuidado e atenção. Então, a família toda tem que estar preparada para isso. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Com a adoção, animais que tiveram um passado difícil, recebem uma nova chance para serem felizes. O que é isso?